Por baixo de um carro híbrido plug-in, que basicamente é um BYD Song Plus e também é o híbrido mais vendido do Brasil. Hoje eu vou bater um papo com o Leonardo, que é engenheiro da BYD, que vai contar um pouco como é que funciona essa história de motor a combustão, elétrico, bateria, e como é que a BYD trabalha. Leonardo, toca aí. Fala aí, Matheus, beleza? Conta um pouco o que tem, tem bastante mecânica aí, né? Como é que funciona? Vamos lá. Nosso híbrido plug-in, nós chamamos de DMI, que é Dual Mode Intelligent. É a nossa maneira de falar do PHEV. Por que ele é inteligente? Então, respondendo a tua pergunta e para quem está assistindo. Nós temos um conjunto que é proprietário BYD. O motor elétrico, o controlador, as placas, os chips, o motor a combustão, tudo desenvolvido, patenteado, BYD. Então, quais são os modos que ele vai funcionar? Primeiro modo, ele vai tentar sempre usar o elétrico, que é o mais eficiente, até para a condução, mais suave, mais silencioso. Então, apesar de ser híbrido, você tem a sensação de estar andando elétrico. Mais rápido andar de elétrico, né? De elétrico. Então, pensa que o Song, que hoje é o nosso único carro aqui no Brasil, pelo menos por enquanto, que tem o DMI, né? Pelo menos por enquanto, espero que tenha mais. Ele prioriza o uso elétrico meramente porque ele é mais eficiente e mais gostoso de usar. Pois bem, ele também tem outros modos de condução. Você pode usar o modo HEV, o modo híbrido, de duas formas. Você tem tanto em série quanto em paralelo. Então, de maneira muito prática. Modo em série. O motor a combustão liga para poder gerar energia para a bateria, para o motor elétrico consumir. Então, ele não está tracionando as rodas. Em série, o motor a combustão é gerador. Gerador. Então, esse é o modo. Então, ele anda elétrico, o motor a combustão está lá. Lembrando por quê? Nessa faixa, quando ele está gerador, ele é mais eficiente. Então, eu estou usando menos combustível. Estou favorecendo tanto emissão de carbono e tudo mais. Porque um detalhe é que, mesmo usando gasolina, se é gerador, é mais econológico e econômico usar como gerador do que combustão, né? Exatamente. Até o pessoal faz uns memes aí na internet, né? Que tem que estar elétrico sendo carregado com gerador a combustível fóssil. Você fala, lógico, a gente não quer isso, queremos ter energia renovável, etc. Mas, se tiver que usar o motor a combustão, usa como gerador, está corretíssimo na análise. É melhor, tá? Não é perfeito, mas é melhor do que queimar direto o motor. Então, voltando aí no carro. Modo em série é esse. Modo em paralelo. O nome diz, os dois motores podem tracionar as rodas. Então, imagina, você está numa condição de ultrapassagem. Está numa estrada que é toda potência. Então, o sistema, toda essa lógica do carro, o algoritmo dele, ele já entende e o motor a combustão não apenas carrega, mas vai passar a entregar potência também. Então, em paralelo, os dois motores entram para dar mais potência, é isso? Para dar mais potência. Aí a potência combinada, 235 cavalos aí ficando disponíveis aí para o motorista. Então, como é que funciona essa situação da bateria? A bateria está aqui, é Blade também, né? Bateria, Blade. 8.3 kWh. É uma bateria bem menor do que a que vai estar naquele TAN ali, por exemplo, né? Perfeito. E aí vale destacar. BYD DMI, que é a nossa maneira, como eu disse, chamar o plug híbrido. A gente está preocupado muito com eficiência. A gente quer espremer até a última gotinha de gasolina para tirar o máximo que a gente puder lá de energia. Por isso que ele é inteligente. Isso é o DMI. Então, o foco desse veículo não é ser um carro de pista, performance, temos outros produtos. Eficiência. Eficiência. Não é desempenho alto? Não é. Ele é um desempenho adequado à missão dele, 235 cavalos. Um veículo, um SUV desse porte, né? Ele compete, estamos vendo o resultado, você falou no início do vídeo, né? É o mais vendido, né? É o mais vendido. O pessoal, né? Cada vez mais informado, cada vez mais procurando. Então, o pacote que nós entregamos vai desde a qualidade de construção, acabamento, acústica, e eficiência na hora de usar. Mas bora fazer aquelas perguntas que eu sei que vocês querem. Tem muito seguidor meu que está comprando o carro e está questionando, e quando acaba a bateria? Estou achando que sem a bateria na estrada fica mais fraco e a gente sabe que o desempenho depende um pouco da bateria, né? Perfeito. Como que você responde a esse cenário? O hiper do plugue precisa carregar, né? Sim. Ele, vamos lá, o cliente está comprando um carro que tem dois motores. Um ele vai comer gasolina, vamos falar assim, e o outro vai comer eletricidade. Então, qual que é a lógica aqui? Dentro da programação que você pode e deve, isso é explicado na entrega técnica do veículo, até mesmo na demonstração, se o cliente quiser saber, você tem maneiras de configurar o sistema de EMI para dizer o seguinte, eu quero salvar, eu quero manter um target de bateria, por exemplo, a 60% mínimo. E aí o carro entendeu que se você está andando, ele vai usar o elétrico. Quando chegou no 60%, ele liga o gerador, começa a carregar. Atingiu 60%, desliga o motor e vai andando, e assim por diante. Se você não programa o carro dessa maneira, ele vai descendo toda a parte elétrica, que ele é mais eficiente, até chegar aí cerca de 25% da bateria, automaticamente ele entra no gerador. Então, respondendo a tua pergunta, e eu sei que é dúvida de muita gente que está assistindo, seria assim, é um produto que tem dois motores e você precisa informar o carro como que você quer dirigir. Para não acontecer realmente, você está com esses 25% de bateria, aí está com o carro carregado, você quer sair e quer subir uma serra, andar pisando? Ele não vai acabar, ele não vai te deixar sem potência, ele entrega menos performance. Por quê? Ele está no estado de baixa energia, ele entende que ele está precisando carregar. Então, você precisa, caso vá pegar uma viagem dessa, como a gente fala, nesse exemplo, aí subindo a serra, carrega o seu carro à noite em casa, ele é um plugin, você carrega em casa. E aí eu te faço a outra pergunta, que também o mercado está começando a comprar os carros e está fazendo essa leitura. Tem motor elétrico, tem motor a gasolina, tem bateria, é mais complexo que um carro. elétrico? Sim. Pessoal questiona a manutenção a longo prazo, como você enxerga esse cenário? Eu respondo de duas maneiras, primeiro, lembra que o som, o DMI, ele é um carro que funciona prioritariamente elétrico. Aí eu vou até citar um número aqui, uso urbano, que a maioria usa, 81%, 82%, isso aí são dados que nós temos, não estou chutando aqui os números, tá? Meu ideia é quem mais tem base de dados desse uso. Você usa no elétrico, ele vai ter menor desgaste. Então, só por usar mais elétrico do que combustão, em comparação com o carro a combustão, ele já vai sofrer menos desgaste. Desgasta menos o motor a combustão. Meramente porque está usando mais o elétrico. E o segundo ponto, mesmo quando você usa combustão, lembra que eu falei que ele, na maioria do tempo, ele é um gerador. O gerador ele está em uma faixa de eficiência, baixa rotação, então a carga térmica, a ciclagem térmica, enfim, o esforço que o motor vai sofrer, pensando em durabilidade, desgaste. Desgasta menos porque o motor é menos exigido, é isso? Isso. Então, resumidamente, são dois pontos. Primeiro, que usa menos o motor a combustão e segundo, que quando usa, usa mais suave do que o motor a combustão. Mas, de qualquer forma, um elétrico ainda é mais simples, né? 100% elétrico. Ele é mais simples, a gente associa muito com a quantidade de peças, né? Com, vamos dizer assim, com as partes móveis do motor. Então, sim, um elétrico é mais simples. E ele demanda, manutenção praticamente a zero de um carro elétrico, puro elétrico, né? Sim. Porque, de fato, levam lá nas revisões. Eu tenho até a pergunta, o que eu vejo na revisão de um carro elétrico, né? Confira os fluidos, ele tem fluido de arrefecimento ainda, ele tem que passar aí por verificação, ver se está tudo no nível, o filtro de purificação de ar e assim por diante. Agora, o motor em si elétrico, que inclusive tem cinco anos de garantia, ele não sofre esse desgaste. Principalmente, ciclagem térmica, né? Estresse térmico, fadiga, ele não tem partes móveis que estão em atrito ou próximo disso, né? Que tem que ter o óleo lubrificando. E, por último, né? Não menos importante, a qualidade do combustível, tá? E lembrando que a BID acredita, tanto na tecnologia híbrida, né? Que é o DMI, como a gente está falando, que teremos em breve outros produtos, inclusive híbrido com motor a combustão a etanol. Legal, foi legal esse tema, eu ia fazer essa pergunta. Mas então, pessoal, é isso que eu queria trazer com vocês. O Leonardo, ele é engenheiro da BID, engenheiro de formação, óbvio, mas também treinamento para as equipes, né? Treinamento. Eu queria que ele contasse um pouco de qual que é a lógica do híbrido. É uma coisa nova, a gente sabe que envolve aí motor a combustão, motor elétrico, bateria. É uma novidade, mas é algo que é interessante a gente entender na ponta para ver como é que funciona, qual que é o cenário futuro. E ele, bom, trabalha na BID, que é o que mais está vendendo. E o meu objetivo aqui é justamente trazer esse tipo de conhecimento para vocês. Curtiu? Segue aqui, a Elétrica RVR. Me manda um abraço. Tocca aí, Léo. Valeu, obrigado, Alisson.